E foi no aeroporto Petrônio Portela que a equipe Riverina desembarcou por volta das 16 horas. A partida contra o Ceará na noite anterior, que consagrou mais uma derrota pela Copa do Nordeste, com placar de 1 a 0. Considerando que no último dia 3, a derrota dada pelo Fortaleza, com placar de 2 a 0, fez a equipe repensar as estratégias em campo. É o que dizem os atletas do Tricolor. Infelizmente, aconteceu o que a gente não esperava, uma derrota para o Ceará. A gente estava muito bem na partida, mas infelizmente aconteceu. Mas toda a equipe, todo o grupo está de parabéns, a gente representando bem. Os jogos que tivemos representam muito bem. Então esperamos erguer a cabeça para o estadual, entrar bastante forte e conseguir esse título. Saindo do Grupo da Morte, composto apenas por equipes favoritas, o River agora vai concentrar esforços para fazer bonito no Campeonato Piauiense, que começa neste sábado. A estreia, que será transmitida ao vivo pela TV Meio Norte, traz o 4 de julho e o Flamengo. Já no domingo, o River entra em campo para enfrentar o Caissara de Campo Maior. A hora é de buscar resultados. Agora é concentrar todas as nossas forças, descansar hoje, amanhã, e voltar aos treinamentos, já focado no Piauiense.